E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay. Estamos aqui agora no localização Madame Nazar. Enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais. Seu joinha é sinal que estão gostando aí da nossa playlist de Madame Nazar. Lembrando também que temos uma playlist de plantas, tem playlist de aves, tem playlist de peixes e tem playlist de animais. Pra você matar aí os seus desafios diários todos os dias. Vamos subir no mapa aqui pra ver onde que ela tá. Madame Nazar hoje se encontra aqui ó, em Plainville. Eita nóis, olha o inglês do Plain, hein? Até o ano que vem nós estamos falando fluente. Pode pegar uma viagem rápida aí pra Tamborim ou Armadilha, caso queira andar mais um pouco, né? Dar uma andada aí, uma olhada na paisagem do deserto. Então hoje o Madame Nazar se encontra aqui ó, Plainville, do lado de Tamborim, pra você vender os seus colecionáveis, comprar mapa e tudo mais. Lembrando também que fazemos live todo dia, 10h30 da manhã, aos finais de semana, às 11h. E às 20h, live de jogos alternativos. Obrigado a todos! Play on Play! Tamo junto sempre! Valeu! Tchau! Tchau!